A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus Ó minha amada, que olhos os teus Se Deus houvera, fizeram os teus Pois não os fizera, quem não soubera Que há muitas eras nos olhos teus Ah minha amada, de olhos a Deus Cria esperança nos olhos meus De verem um dia o olhar meigo da poesia Nos olhos teus Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais laralaiá Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Tchau 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 Tchau